Olá, bem-vindos ao vosso curto-circuito da manhã de domingo. Hoje, no programa, para além de termos aqui este montinho de lixo da Maria, recebemos também a Beatriz Pessoa, sabemos novidades dos jogos de tabuleiro Mevo e conhecemos algum pessoal que lançou negócios durante este confinamento. Fiquem aí que vai valer muito a pena. Ainda por cima por causa deste separador. Toma lá! Minha princesa, como estás? Muito melhor agora que eu e tu já estamos juntas. Nós sempre estivemos juntas durante este confinamento, não é? Estivemos sempre juntas durante este confinamento e foi bom. Foi um sonho. Na verdade, esta quarentena foi quase uma lua de mel. Mais ou menos porque mudámos de casa, sou doida. Pois foi. Quanto a Maria, porquê é que decidiste... Pronto, eu também estou aqui a fingir que não sei. Porquê é que decidiste mudar de casa durante a quarentena e por onde é que mudaste? E que vantagens encontraste? Se calhar é assim. Se calhar vou já dar a minha morada aqui. É rua. Não sei o que coisa. Moras onde agora? Cascais. Sempre, como sempre. Só que mudei para uma casa mais bonitinha, digamos assim, porque queriam vender a minha anterior. Isto não vos interessa nada, não é verdade? Não interessa? Estás a brincar ou quê? Interessa. Estão a dez e meia da manhã e isto que as pessoas querem saber. Queriam vender a minha casa em pleno Covid e eu decidi sair e fui para a outra 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 e fui para a outra. Oh, desculpa. A mudança foi, acabei de dizer, a mudança foi a da loucura. Porque é assim, eu nunca me tinha mudado. Não é? Não. Mudei para a minha outra casa, mas comprei os móveis todos e as pessoas iam lá entregar. Agora foi passar toda a trânea que eu tinha para a outra casa. Foi chato. Foi chato. Foi muito chato. Metade das coisas... Sabe a quem é que carregou? É assim. Eu não te vi lá nem uma única vez. Oh, oh, oh. Sabes que quem faz bom trabalho não precisa de aparecer. O trabalho é que aparece feito. As pessoas também não precisam de ver. Está bem. Oh, está-me lá. Eu não... Eu, por acaso, queria trazer umas coisas de casa da minha avó. Para a minha casa? Está lá, tudo bem. Para cá. Para a minha casa, para a nossa casa. Para a nossa. E depois tive medo, durante a quarentena, porque tive medo de apanhar alguma doença. Sabes que foi complicado. Os senhores das mudanças estavam sempre tomados, queriam carregar com as espessas todos. Foi assim, um bocadinho, com este calor também. Não tem sido fácil, mas finalmente terminou a minha mudança. Nunca mais me mudo, espero eu, porque dá um trabalho. Queres viver ali para sempre? Não, mas eu imagino mudar. É que depois imagina, e filhos? Não cabem. Cabem, cabem. A cena é? Cabem, cabem. 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 Sabes que cabem. Já estiveste lá. Então, opa, não sei eu. Marota. Olha, o que é que eu ia dizer? Estava a pensar em mudar de país. Imagina-se como será mudar de país e levar tudo de trás. É já mudar de país. Mas levaste tudo de trás? Não. Levei duas malas grandes de porão. E só isso também. Três malas de porão, porque custavam só mais 15 meticais. Multicais? Que é na onde? É a onde? É a moeda da onde? Moçambique. Tiveste um Moçambique. Pois é, achas que estou com esta cor, porquê? Não sei, mas estás muito pegada. Mas tu também estás mornita, pô. Estou, senhora. Como é que tens andado a apanhar o sol? No meu terraço. Será coincidência de estarmos as duas mais ou menos morenas? Nunca existem coincidências, digo eu. Nós estivemos juntas, sabes? Em pensamento. Mas tu não valia uma altura que achaste que o meio que não estava contigo. Mas acho que já resolvemos. Sim, já. No programa de sexta. Já. Aliás, agora viemos de manhã. A Maria foi-me apanhar a casa, porque por acaso hoje dormi em casa. E viemos de manhã e foi... Não sei, porque não quiseste dormir na minha. Está a brisa fresca, não está? Está. Eu não sei porque é que ela... Porque é que ela não quis dizer comigo, mas tudo bem. Porque é que eu quis ir contigo? Dormir, dormir. Ah, eu dormiste que estava comigo. Eu às vezes preciso dormir um bocadinho sozinha. Ah, ok. Porque depois fico meio... Pá, é muito calor. É, não é? Mas tem a condicionar. Depois daquela cena que fizeste sexta-feira, também fiquei meio... Não é? Foste para o programa da Cristina, não me levaste. Mesmo aqui, no CC, aquilo que tu fizeste. Porque eu acho que... Não sei, tu e a Mar tiveram uma química. E mesmo depois daquela chamada, aquela pessoa que vocês viram, foi... Pronto, mas ó pá, eu perdoo que eu também não me conheci. Não, mas quem está... Foi chateada era eu. Porque tu não me trataste muito bem nesta quarentena. Já falámos sobre isto. Pois já, já falámos no programa de sexta. Exato. Porque eu não me tratastei bem durante a quarentena. Sim. Foi também muito... Mas eu ainda estou... Sabes que... Sim, mas eu guardo muito rancor dentro de mim e ainda não ultrapassei bem. Se quiseres desculpar-te mais um bocadinho neste programa, dá-me à vontade. Mas é que não quero. Não. Porque eu sinto que não tenho grandes motivos para pedir desculpas. Ah, e tu, olha, hoje temos cá uma pessoa que canta. Temos várias pessoas. Temos uma pessoa que tem jogos de tabuleiro. Muito fixe. E temos pessoas que criaram negócios. Duas meninas, exatamente. Tu, se pudesses ser uma destas três pessoas, qual é que eras? As três. Porque eu sou uma mulher super sátil. Eras? Mas, repara. Só mais um bocadinho. Mas diz-me a canção no canto. A tua preferida? Foi o Lado Lunar? Claro. É tão devisível. Vá lá, Lua. Canta-me lá o Lado Lunar. Não, agora vamos se calhar avançar. Então vamos lá. Vamos lá avançar. Então até já. Adeus. Tchau. Tchau, tchau.